Nesse vídeo eu vou trazer o comparativo que todo mundo estava esperando, o comparativo entre o SF666 e o BM800. Acompanhe aí! Olá, eu sou Gil Carvalho e você está no Conquista e Resultados. Nesse canal eu falo sobre microfones, falo sobre câmeras, dou dicas e faço tutoriais de fotografia e produção de vídeo. Se você é novo por aqui, aproveita e se inscreve no canal que tem muita coisa legal aqui no Conquista e Resultados. Hoje eu vou fazer um comparativo entre esses dois microfones muito conhecidos aí pelo pessoal, o SF666 e o BM800. Esse comparativo que eu vou fazer é para ajudar você a escolher qual é o microfone mais adequado para você. Isso porque muita gente aí procura um microfone de entrada para começar a fazer aí canto, fazer cover, gravar gameplays, também gravar podcasts e até mesmo fazer transmissões ou live streams. E hoje em dia as opções mais em conta e de melhor custo-benefício que você vai encontrar no mercado são esses dois microfones aqui, o SF666 e o BM800. Então pessoal, quando encontra esses microfones para vender aí fica meio perdido, não sabe qual deles é melhor, qual escolher e para atrapalhar um pouco mais, o preço deles é relativamente próximo, eles não são muito caros e o SF666 é um pouco mais barato só que o BM800. Eu vou inicialmente mostrar esses microfones lado a lado, fazendo um comparativo apenas assim da parte construtiva deles, dos botões ou o que eles tem aí que diferenciam em um outro e em seguida eu vou passar para testes de áudio com eles. Se você gosta aí de especificações, quiser saber mais detalhes de cada um desses microfones, aqui no canal tem duas playlists totalmente dedicadas, uma para o BM800 e a outra para o SF666 e SF920. Então dá uma olhada aí no canal, tem essas duas playlists onde eu falo tudo sobre esses microfones, faço review, faço unbox e texto bastante comentários sobre as questões técnicas desses microfones. Então aqui nesse comparativo nós vamos colocá-los lado a lado para aquelas pessoas que não conhecem esses microfones verem o que diferencia um do outro e na sequência nós vamos fazer os nossos testes de áudio. Inicialmente nós vamos fazer o teste de áudio ligando os microfones num gravador digital como este aqui, o Zoom H1. Depois eu vou ligar o BM800 e depois o SF666 lá no meu notebook, o que vai equivaler a você ligar também no seu computador ou no seu PC. E por fim o último teste vai ser ligando os dois microfones num celular como este aqui, onde você vai poder ver a qualidade desses microfones também no celular. Vamos então iniciar o nosso comparativo mostrando os microfones lado a lado e em seguida passamos para os testes de áudio, vamos lá. Olhando então os dois microfones lado a lado nós podemos perceber que o SF666 tem uma constituição mais simples, o corpo dele é de plástico, é um plástico bem simples, é aquele plástico que com o tempo vai ficando meio que pegajoso, meio grudento. Já aqui o BM800 tem um plástico mais rígido e tem também uma constituição melhor, é um pouco mais robusto, é um microfone um pouco melhor em termos de qualidade construtiva. O SF666 ele utiliza aqui, ele tem o cabo fixo e é um cabo do tipo P2, é uma conexão do tipo P2, enquanto que o nosso BM800 utiliza uma conexão XLR. E normalmente o BM800 vem acompanhado de um cabo XLR fêmea e P2, mas pelo fato dele ter essa conexão XLR, ele vai permitir para você uma qualidade melhor se você utilizar um cabo XLR, XLR ligado numa interface de áudio ou mesmo numa mesa de som. Em termos de tamanho a gente pode observar que o BM800 ele é ligeiramente maior que o SF666 e consequentemente o peso do BM800 é um pouco maior, isso faz com que o BM800 passe uma melhor noção de robustez, parece ser um microfone mais robusto que vai durar mais. Beleza então, está gostando desse vídeo? Se está gostando, deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos e se inscreva no canal. Vamos então agora partir para os testes de áudio entre o BM800 e o SF666, vamos lá! Muito bem, estamos iniciando então os nossos testes com o microfone SF666. Ele está ligado aqui no meu gravador digital, o Zoom H1, eu estou utilizando aqui o H1 no modo Wave, 44 kHz, 16 bits, que é o preset que eu setei o meu Zoom H1. E com esse preset nós conseguimos modular aqui no nosso Zoom H1 em torno ali de menos 12 decibéis, passando um pouquinho do menos 12 decibéis, que é tipo assim um switch spot, um ponto legal para você conseguir gravar sem pegar muita ambiência, sem muita interferência do ambiente. Eu estou num dia que é nublado, mas eu tenho barulhos de pássaros lá fora, tem barulho de uma avenida próxima daqui onde eu estou, onde passa carro quase toda hora, e aí vocês podem avaliar então o ruído ambiente que possivelmente o SF666 deve estar pegando. Vou passar agora então para o microfone, o BM800 ligado aqui no gravador, vamos lá! Perfeito, então agora nós estamos com o nosso BM800 ligado aqui no meu gravador digital, o Zoom H1. Lá no SF666 eu deixava em 50 e aqui no H1 ficava modulando em torno aí de menos 12 até menos 9 decibéis. Aqui com o BM800 eu já tive que aumentar para 60 para ficar mais ou menos na mesma faixa de áudio com o gravador digital Zoom H1. Lembrando que o Zoom H1 está aqui no preset básico dele de Wave, ou seja, 4416, da mesma forma que eu expliquei para vocês ali no teste com o SF666. Vamos partir então agora para os testes dos dois microfones no meu notebook, para que a gente possa simular como eles se comportam ligados a um PC. Vamos lá! Muito bem, agora eu estou com o meu microfone SF666 ligado aqui no meu computador, aqui no meu PC. Eu vou com cuidado aqui levantar para vocês verem. Percebam que ele está ligado na entrada de microfone do meu notebook e está sendo captado pelo programa Audacity. O áudio está sendo captado pelo programa Audacity. Eu estou aqui no Windows com 70 de ganho e a sensibilidade do meu microfone nas configurações do Windows está a mais 20 decibéis. Então, esta é a situação do nosso microfone SF666. Na sequência, nós vamos para o BM800. Bom, agora estamos então com o nosso microfone BM800 ligado aqui no meu notebook. Novamente, eu vou pegar com um pouco mais de cuidado aqui para que vocês possam vê-lo ligado no meu notebook para que vocês percebam que ele também funciona no notebook. Porém, esse microfone BM800, o ideal é que você utilize com ele uma interface de áudio como esta aqui, a Euphoria UM2. Você vai utilizar um cabo XLR, XLR sendo XLR fêmea para conectar aqui no microfone e XLR macho para você ligar aqui na frente da sua interface. Esse tipo de ligação aqui que eu fiz com o PC é um pouco mais complicada porque você tem um certo ruído no microfone e isso vai exigir que eu edite o áudio. No momento, o áudio está com 70 de ganho, com 20 decibéis de sensibilidade lá no Windows. E se eu for analisar o áudio aqui no Audacity, eu vou encontrar um pequeno ruído, um pequeno ris bem constante ao longo de toda a gravação. Então, se você utilizar uma interface de áudio como esta aqui, você não vai ter o trabalho que eu tive aqui de retirar o ruído desse áudio que você está ouvindo ele com pequeno ruído, mas não com o ruído total que a captação exige. Então, está aí o BM800 ligado direto no meu PC. Muito bem, agora você já tem aí o áudio do BM800 ligado aí no meu smartphone. Você pode estar conferindo aí no detalhe que eu estou com o meu celular na mão, exatamente aí com a conexão, com esta conexão aqui, a conexão do BM800 no adaptador de P2 para P3 Combo. Então, nós temos esta ligação que é necessária para que possa funcionar. Eu não sei como é que está o áudio, vamos ver aí como é que vai ficar depois. Eu estou um pouco distante do microfone, vou falar um pouco mais perto dele aqui, falando um pouco mais perto do BM800. Agora eu vou me afastar um pouco. E aí, então, você tem o áudio do BM800 no celular. Lembrando que aqui não tem nenhum controle de volume. O controle de volume é o que você coloca na mídia aí do seu celular, perfeito? Aqui no canal Conquisto Resultados tem vários vídeos mostrando como ligar um microfone num celular. Diversas formas de ligar, eu falo sobre esses adaptadores. Enfim, tem vários vídeos que eu vou deixar aqui na descrição. Se você estiver interessado em saber como é que faz esse tipo de ligação, dá uma olhada aí, que tem tudo aí explicadinho para você, para você já sair ligando o seu celular, ligando diretamente o seu celular, ligando diretamente aí o seu microfone no seu celular, sem nenhum problema, tá ok? Vamos passar agora para o SF666 aqui no meu celular. Vamos lá. Muito bem, agora já estamos com o nosso SF666 ligado aqui no meu celular. Você pode estar conferindo aí no detalhe, vou mostrar aqui no detalhe para vocês. Olha aí no detalhe, você tem aqui a conexão do microfone no adaptador de P2 para P3, ou adaptador de TRS para TRRS, e você tem toda a ligação feita aí no meu celular, utilizando o microfone SF666 que está aqui, no meu lado aqui, que eu estou falando, estou mexendo com ele, vai fazer um pouquinho de barulho estranho, mas não liguem, é porque eu estou exatamente fazendo os testes para você. Então, o SF666 é um pouco mais prático assim, em termos de você fazer essa ligação, mas o BM800 também é possível. E mais uma vez reforçando, o BM800, o ideal é que você utilize o BM800 com uma interface de áudio. E quando você estiver utilizando ele aqui no celular, existe uma interface específica, que eu estou mostrando aqui nos cards, que eu estou deixando aqui nos cards ou na descrição, que é da Saramonic, a Saramonic Smart Rig 2, que permite você ligar o microfone XLR, que é o caso do BM800, no celular, e fica com uma qualidade muito boa. Então, se você quer saber também uma interface fácil e tranquila para você ligar o microfone XLR aqui no seu celular, dá uma olhada aí nos cards, que tem esse vídeo aí da interface da Saramonic, a Smart Rig 2, onde eu mostro tudinho, ligando o microfone, inclusive o microfone AT2020, na interface da Saramonic e também no meu celular, ok? Perfeito, então agora presta atenção, aqui no final desse vídeo, eu estou deixando nas telas finais os links para mais vídeos sobre microfones e também para a nossa playlist Guia de Fotografia para Iniciantes. Então, se além de áudio você também se interessa por fotografia, dá uma olhada aí na nossa playlist Guia de Fotografia para Iniciantes, que tem muita coisa legal lá e é tudo gratuito, prontinho para você maratonar os vídeos aqui do Conquista de Resultados. Lembre-se de se inscrever no canal e de deixar o seu like. Eu vou ficando por aqui, um forte abraço a todos e até o próximo vídeo. Muito obrigado!